Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E vamos assistir uma gameplayzinha aqui do Faker jogando URF, tá bom? Esse vídeozinha aqui é direto do B-Challenge, que é um canal muito bom, que traz muitos vídeos ali pra, em geral Mas bora vendo aqui ó, Fakerzão jogando URF Pra quem não sabe como funciona o URF, cara, o URF ele é um... Ele é um modo de jogo alternativo, né? No qual as skills, no qual você não gasta mano nas skills E você... E todas as skills tem 80% de redução de tempo de recarga, né? Você vai sair viva ainda? Meu amiga... Rapaz! Que que é isso, cara? Fica só começou com o URF ali, né? Fica só... O URF sem parar Ah, e você pode usar esse canhão também, mas você pode se jogar pra qualquer lugar, tá rapaziada? Não sei por que que não tá no Faker aí a tela Mas gente, o Faker começou ali com o E Já tá... Já tá soltando aí o Ian na lane Em relação a experiência, não sei se ele ganha mais experiência ou a mesma coisa Ele pegou o level 2 em 6 minions, né? Mais... Deve fazer essas aquamanas aqui? Deve fazer Nice, ó... Ele aproveita... Vai aproveitar esse meio tempo aqui pra poder fazer aqui as aquamanas E o mid, né? Repara que ele não perdeu um único minion, ó Tá vendo? Então, muito interessante aí Jogadinha do Faker Até porque o Nasus... O Nasus sem... O Nasus sem... O meu nome, cara Com mana infinita é muito broken, né rapaziada? Vocês podem ver, ó Nasus aí com mana infinita Muito broken Se ele não conseguir matar o minion, ele também ganha gold? Não é impressão minha? Katapa, ele ganha mais gold na Katapa Pode ver isso Rap... Rapaz! Não consigo fazer Acabei de acordar A garanta tá seca Mas, ó Já tá fazendo aqui as aquamanas Faz muito rápido, né rapaziada? Porque... Pode cair spamando o EQ sem parar Então... Já toma ali, ó 54 stacks Já não adianta Não dá pra ele matar o... Cara, ele pode dar o E a cada 3 segundos O cara praticamente não se mexe Que bizarro 63 de farm aí O menino não tá Beleza Tudo farmado aqui até então Tudo nos conformes Fechou aqui a máscara assustadora Nice, ele ainda causa dano Legal, do impacto Isso aí eu não sabia não Então ele pode usar esse negócio ainda pra conseguir causar um danozinho no impacto Legal, bacana É isso aí, cara Vamos vendo aqui Ele tá ali com 96 de farm, né? Opa Só na gingada ali Mas legal, né cara? Tipo, tem tão nenhum errinho Ele tá ali já com o dobro de farm do EZ Aproveitando ali o embalo de que o campeão dele consegue fazer mais que o Z, né? Então, tipo... Até no UF o... O... O Fê consegue usufruir 100% do campeão dele Bizarro, né cara? Hum... Devo terminar agora a galinha maior ali Beleza E já fechou ali também Máscara assustadora Agora eu falei antes, né? Mas eu não tinha me ligado ainda Fazer tirar um Nasus Fuapê aí, mano Tamo vendo Ele vai ter o E ainda Beleza Eu tô, né? Olha que eu fui me ligar E o Fiquezão já tá aí, ó 1 barra 0 barra 3 Desfilando pelo campo Rapaziadinha, lembrando vocês, né? Se você está assistindo o vídeo até aqui Você provavelmente deve gostar um pouquinho do meu conteúdo que seja Então eu peço pro senhor Não esqueça aí de deixar aquele likezão brabo Porque me ajuda muito no engajamento, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, rapaziada A gente tá muito perto de bater 100 mil inscritos E muita gente assiste os vídeos sem estar inscrito Então vê se você tá inscrito aí, tá bom? Vamos rumo ao 100k, rapaziada Faltam um pouco mais de 1.200 inscritos Pra gente bater essa meta, fechou? Bora Gidale Bora pra cima Chegão na área Eu mesmo próprio Beleza? E também Deixa um comentáriozinho pra ajudar no engajamento E bora Gidale aí Muito obrigado pra todos vocês Tem que fazer Já garantir aqui mais uma killzinha Né? Usando, tá vendo as skills sem pena, cara O Ghost O Flash Já carimbou ali o O Nazão Ele podia untar Só pra poder levar a toa mais rápido também, né? Ah, eu acho que não deve diminuir mais o cooldown não, né? Não sei agora, na real Eu acho que não deve diminuir mais o cooldown do que não, a ult, né? Mais do que já, é Tem uma boa pergunta, cara Ih, tá vindo mais gente Meu Deus, eu achei que tá no limite Aí não tem como também Aí a trupe toda reunida Meu Deus Vai ter como sim Ah, o Faker faleceu no limite, cara A ult dele já tava pra voltar de novo, né? Que um luck, cara Um luck É muito skill É muito dano É muita coisa acontecendo, né, cara? Ele já tá aqui com 246 de farm em 7 minutos, cara Eu cheguei no presságio de Reduin É a antiga glória íntegra, né, rapaziada? Pra quem não sabe o que ele é a glória íntegra Cara, desumano eu fiquei jogando, hein? Opa Opa Ok Ah, vai pro padrão aqui do Das aquaminhas, né? Ok Tomou ali a gingada Essa aí que eu ensinei pra ele, tá, rapaziada? Ah, Chigão Foi tudo que ensinou? Foi Nossa, vai matar Muito dano pra cima ali do Mordercar, né? Ou vai morrer Aí tem flash ainda Bom flash ali Flash pra um lugar Lugar Bom, lugar Honesto Hum O Ezinho ali só pocando, cara O Ezinho, ó Pocando Toma Queezinho no 7 Toma Já tá aí 418, né? Com 267 Ah 18, 2 Já vai aqui em direção As aquaminas aqui, né? 309 Maravilha Cara Que divertida De se farmar De jogar de Nasus AP também, né? Acho que o AP deve ser o mais forte Por isso que o FQ fez Hum Toma Gostizão nas costas Toma Nossa Já Já flecha morta aí, amigão Mano Tanque também, ó Nossa Cês lembram da build De vários gumes, cara? Saudade isso aí, hein, cara? Bons tempos Bons tempos Nós éramos felizes Não sabíamos Fiquei já tá ali com glória íntriga E presságio de Randwin em mãos, né? Ok, ele optou ali por sair Ok Muito dano pra cima do morder carne Nossa senhora É tudo, olha Tchum, tchum, tchum Só no QZ maroto Eu acho que ele ainda mata, hein? Nossa, mano É muito dano, brother Que isso, só É, mano Vamos ver qual o abraço do que ele vai fazer Fechou a máscara da chutadura ali Será que finaliza na Leandres? Vamos ver Não, pra dança da morte ali, cara Agora que fica em mortal mesmo, né? Nossa, mano Muito Agora já era, brother Agora já era 919 ali Já tá com 393 de farm Em 10 minutos Já aumenta agora Já estamos pra 400 Em 11 minutos É muita coisa, hein? Imagina isso aí no jogo normal, hein, cara? Se desse pra fazer Esses stacks em 10 minutos Ia ser roubado, hein, mano? Ia ser roubado Vamos vendo aqui, ó A combina A combina, não Desculpa, a lobo feita Ih Nossa, pensei que ele já tinha vindo No telemorte Nossa, muito dano pra cima do Nossa, mais um Nossa Vai ter dive? Nossa Nossa Uh Que isso, cara E olha a regen disso Tá full life já de novo Ah, o Q diminui o cooldown sim, rapaziada Dá A ult diminui o cooldown do Q sim Por que que o fake anotou aquela hora? É o fresco, é? Você vai morrer, fake Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, o fake O fake O fake definitivamente acabou com a brincadeira, rapaziada Falou assim, acabou Ó Olha como que era o lolzinho antigamente feio, hein? Coitado, né, mano? Coitado, ué Nossa senhora Olha isso aí Tanca todo mundo O dano que dá O Qzinho toda hora Porque a ult diminui o cooldown do Q, né? Mano Que que é isso, família? Penta no oficial? Não sei se aperta no oficial Mesmo na real Cara Que dano Toneladas E mais toneladas De dano Agora uma sedenta posição aí, mano Quero ver matar Ainda mais que outro time O único que é P lá tá fraco Que é o morder carne O fake zão Desbalanceou aí um pouco o jogo Vocês não acham, não? Nossa, esse W Esse W do Do NASA É muito desonesto, irmão Tipo, muito desonesto mesmo, cara Nossa senhora, mano Olha esse dano, rapaziada No UFO é dois dragões Aí o próximo já é o Ancião Não tem nada a ver Ele tá tancando a torre Ele tava tancando a torre ali, mano A vida nem desce Nossa senhora Duas no morder só Mano E a pessoa Vai jogar o UFO Pra se divertir Aí tu vê tal Faker de Nasus Sacanagem E é isso aí, rapaziada Aparentemente Tudo indica A gente tá encaminhando E é isso aí Para o 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 E hoje mais descontraído aí, cara Do fakezão de nazão da massa De jogando um UF Eu espero que o senhor tenha curtido Se vocês curtiram se inscrever no canal Não esqueça de assistir esses outros vídeos maravilhosos Clica a dedo pra vocês que vai ter aqui na tela Que tem também no meu canal no YouTube Beleza, rapaziada? Temos juntos, meus mais sinceros e singelos Valeu, irmão